Música Eu quero que risque o meu nome da sua gente Me esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu peito, com todos os seus amores, não me satisfaz Pensei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Pensei de curar a tua face, você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai descalvar e às vezes O telefone mudo não pode chamar Música Pensei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Por isso é que decidi, o meu telefone cortar Você vai descalvar e às vezes O telefone mudo não pode chamar Música 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 Música